O ataque é mais letal do que a víbora do Egito Segura essa camarada, hoje eu te piso inteiro parceiro nessa levada Cê falou até com aprendizado irmão, só que um aprendizado pra ti Porque hoje sou campeão, se ligou com a guia da pegada Espero que hoje cê não mande as decoradas Direito de resposta, acesse na voz Cê sabe que você não me incomoda, você é serpente, só que eu não sou creópa Tá ligado mano, e aqui eu te aniquilo Você é serpente, só que a gente não tá no Egito Se liga aliado, aqui eu vou te falar É facção, mas cê acha que faz o rap rapá? Tá ligado mano, e você manda mal Você faz o rap, mas cê manda mal Tá ligado meu mano, aqui eu não fico puto Cê manda speed flow, mas não manda conteúdo Tá ligado meu mano, e eu vou te falar Cê é metralhado não, eu vou vir pra te matar Até travei, mas sabe que nós destrava na rima Nós deixava, você olha e repara Tá ligado mano, cê não evolui Cê tá me salvando de ouvir seus rap ruins Demorou meu mano, eu mostro minha proposta Depois dessa batalha tu vai ter fratura exposta Tá ligado mano, e eu honro minha facção Cê chega no rap e acha que faz que são Mas aí meu mano, vou te falar, é referência Você não entendeu que essa trouxe do 90 Mas tá ligado mano, aqui não me abala Olha e repara, tá com medo estampado na cara Se liga aliado, e o seu não tenho dó Você veio aqui, mas cê vai ficar no pó Vai ficar no pó, e eu vou te falar É uma carreira que eu vou esticar, pros menores não cheirar Tá ligado mano, e eu vou te falar Rep é consciência, então vamos poetizar J.P. metralha na voz, direito de resposta DJ E mata ele, e mata ele, e mata ele Cê tá ligado parceiro que essa é a dádiva Hoje eu vou te afogar aqui mano, até sem água Só pra você ver que eu sou foda Porque o bagulho é muito louco mano E nós já desenrola, tá ciente? Medo eu não tenho Sabe por que eu te mato mano, agora no desempenho Medo é você que tá pancado Olha no meu olho, rime qual sujeito o homem tá travado Segura essa, aí irmão Que agora eu te mato mano, na competição Até porque cê tá ligado, cê é vacinão Pra sua mãe, hoje vou dar uma prova Te levar no seu caixão, cuzão Tá ligado aqui, posso até ter asma Mas eu mando no free, com asma ou não Hoje eu te mato e te bizo Porque no rap sou tipo Neymar, eu sou liso Uêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê